Ê, bota a barbona pro lado Meu filho tava aqui Ê, o outro escapuliu, viu? Eu só consegui pegar esse aí Foi onde isso aí? Isso aqui é aqui na cidade, no centro Passando no centro da cidade Não tem polícia que a gente disser aqui? Parabéns, meu amigo O que aconteceu com a gente, Frayman? Só 55kg Pesei ali e deu Pesei aqui na balança Eles disseram ali, ó